Deputado Eli Tarquínio, deputado Inácio Franco e presente conosco aqui no plenário a deputada Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães, deputado Ulisses Gomes, deputado André Quintal. Declaro aberta a primeira reunião especial da comissão da terceira sessão de comissão da defesa dos direitos da mulher. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a elezer a presidente e a vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura da deputada Ana Paula Siqueira para presidente e da deputada Andréia de Jesus para vice-presidente. Vamos dar início agora ao processo de votação. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação. Um momentinho, por favor. Vamos dar início. A votação é nominal. E eu quero convidar aqui a deputada Andréia de Jesus. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Deputada, o microfone, por gentileza. Presidenta, voto sim na deputada Ana Paula Siqueira para a presidência dessa comissão. Obrigada, deputada Andréia de Jesus. Convido agora a deputada Rosângela Reis. Como vota a deputada Rosângela Reis? Presidenta, quero saudar os deputados que estão presentes também nesta comissão. Voto sim para a deputada Ana Paula Siqueira, para a presidenta da comissão de mulheres. Obrigada, deputada Rosângela Reis. Convido agora a deputada Leninha. E como vota a deputada Leninha? Bom dia, presidenta. Eu voto sim para a presidência da deputada Ana Paula Siqueira, para a comissão de defesa do direito das mulheres. E saludo todos os colegas parlamentares que estão neste momento da eleição. Obrigada, deputada Leninha. Convido agora a deputada Ione Pinheiro. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Deputada Ione, provavelmente está se conectando. Enquanto isso, indago como vota a deputada Ana Paula Siqueira. A deputada Ana Paula Siqueira vota sim para o cargo de presidenta. Deputada Ione. Deputada Ione. Deputada Ione. Cumprindo aqui os protocolos. Oi, bom dia. Bom dia, deputada Ione Pinheiro. Estamos neste momento fazendo a votação para o cargo de presidente da comissão. Indago a senhora como vota. Voto sim para a presidente Ana Paula. Obrigada, deputada. A deputada Ana Paula Siqueira recebeu cinco votos. Não houve voto em branco. Eu proclamo eleita a presidente da comissão, deputada Ana Paula Siqueira. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Em votação, como vota a deputada Ione Pinheiro? Reestabelecendo a conexão da deputada, eu convoco novamente. Passo agora, convoco a deputada Leninha. Como vota a deputada Leninha para o cargo de vice-presidente da comissão de direito das mulheres? Eu voto sim na companheira Andréa de Jesus para ocupar o cargo de vice-presidente na comissão de defesa dos direitos das mulheres. Obrigada, deputada Leninha. Convido a deputada Rosângela Reis como vota a deputada. Presidenta, eu voto sim para a vice-presidente, a deputada Andréa de Jesus. Convido agora a deputada Andréa de Jesus. Como vota a deputada Andréa? Deputada Ana Paula, voto sim como vice-presidente da comissão de defesa dos direitos das mulheres, eu, a deputada Andréa. Obrigada, deputada Andréa. Convido agora a deputada Ana Paula Siqueira, eu, como vota a deputada para o cargo de vice-presidente da comissão. Voto sim na deputada Andréa de Jesus. Deputada Ione? Sim, como vice-presidente. Voto sim na deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Ione. A deputada Andréa de Jesus recebeu cinco votos, não houve voto em branco, declaro eleita para a vice-presidenta da comissão de direitos das mulheres. A deputada Andréa de Jesus. Declaro empoçada como vice-presidente, a deputada Andréa de Jesus, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço aos colegas a votação e quero aqui declarar empoçada como presidenta, a deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão de defesa dos direitos das mulheres, a quem passo a direção dos trabalhos. Obrigada, deputada Andréa. E quero aproveitar aqui, antes do encerramento da nossa primeira reunião especial, cumprimentar todas as minhas colegas deputadas que compõem a comissão, deputada Rosângela Reis, deputada Andréa de Jesus, a quem cumprimento também pela vice-presidência dessa comissão, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, como suplentes, deputada Laura Serrano, deputada Beatriz Serqueira, aqui presente conosco nessa sessão, deputado Elismar Prado, deputado Rafael Martins, deputado Ulisses Gomes. Dizer que é uma honra imensa ser conduzida como presidenta da comissão de direitos da mulher, uma comissão extremamente importante, sobretudo nesse momento de enfrentamento à pandemia, onde nós, mulheres, somos o perfil populacional mais atingido, mais afetado, com essa dramática situação sanitária que acomete não só as vidas, estamos aí, infelizmente, com marcas trágicas, ontem mais de 1.800 vidas perdidas para o Covid-19 no Brasil, mas somos nós, mulheres, que mais temos sofrido com a dinâmica imposta por essa nova realidade, seja no enfrentamento direto, no tratamento da saúde, no acompanhamento das nossas crianças, dos nossos idosos, no trabalho remoto, enfim. Temos muito o que discutir nessa comissão, temos muito o que fiscalizar enquanto política pública. O perfil populacional feminino, hoje, em Minas Gerais, são mais de 53% da população e nós precisamos que todas as mulheres possam ter na Assembleia Legislativa de Minas respaldo para garantir os seus direitos e para garantir o acesso à política pública. Então, eu quero, de pronto, aqui, agradecer a todas, a todos que estão participando, a todas que votaram nessa condução para o cargo de presidente dessa importante comissão e dizer que estaremos firmes aqui, especialmente nesse mês de março, em que é o mês de luta, um mês em que a gente tem como destaque o dia 8 de março, a nossa próxima segunda-feira, num dia em que a Assembleia Legislativa de Minas promove uma série de atividades, como sempre, vivas, trazendo a importância da mulher na sociedade, os seus inúmeros desafios e suas ações para o futuro. Então, assim, eu assumo esse cargo, reafirmando o meu compromisso com o bem-estar da nossa população de Minas Gerais, em especial as mulheres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e das parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.